Fala Nação Azul, salve salve pós-jogo de Cruzeiro e Corinthians 1x1 aí pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, abrindo o retorno do Brasileirão e o Cruzeiro fazendo um jogo no estádio Mineirão, um jogo como mandante mais uma vez o Cruzeiro não consegue vencer e uma revolta enorme da torcida do Cruzeiro porque foi um empate, mas talvez podemos falar que foi uma derrota, né? principalmente porque foi o gol no último minuto, na última sequência do jogo o Cruzeiro leva o empate após um erro do Gilberto no ataque acaba tentando dar um passe e acaba perdendo a bola e o jogador do Corinthians liga o contra-ataque e aí consegue fazer o cruzamento ali pela esquerda bola na pequena área e gol do Corinthians, gol de cabeça, gol de empate no último minuto fazendo o que destrói todo, todo, todo o jogo do Cruzeiro tudo que foi construído, tudo que foi de bom do jogo do Cruzeiro acaba indo pelo ralo com esse resultado aqui deixa o like aí no vídeo, se inscreva no canal Cruzeiro se você não for inscrito a gente tá aqui sempre comentando no oferecimento da Steak, parceira aí do canal Cruzeiro infelizmente hoje não deu green, acabamos perdendo dinheiro apostamos aí na vitória do Cruzeiro em menos de 2,5 tava quase acontecendo, mas no último minuto a gente acabou perdendo mas acontece, a gente deixa a dica sempre pra você fazer a aposta esportiva na stake.com cadastre-se lá usando o código do canal Cruzoeiro é só usar Cruzoeiro lá no código de cadastro, fechou? olha só gente, vamos lá eu tô vendo aqui que tem dois pontos já criando só nas redes sociais principalmente no Twitter, eu já percebi ali a galera tá assim, são duas situações o Pepa, né, o Pepa já tá sendo bastante criticado muitos torcedores já começaram a pedir a fora a Pepa já tá saindo o Pepa pela sequência de resultados e principalmente hoje pelas mudanças, substituições que ele fez que ao modo de ver de muitas pessoas consideram que essas mexidas, essas substituições fez com que o Cruzeiro perdesse o jogo, chamasse o Corinthians e perdeu aquela pressão que a gente teve desde o início da partida, né já outras pessoas, como o questionamento que eu mesmo fiz no Twitter é a questão das peças o elenco do Cruzeiro, a gente sabe que já tá limitado do limitado, né os reforços que trouxeram, como no caso Matheus Pereira machucou outros jogadores aí acabaram que não vão jogar ainda por bastante tempo então o departamento médico do Cruzeiro tá lotado e aí as peças já são limitadas e eu faço esse questionamento pra você, torcedor, fala aqui nos comentários a culpa do Pepa nas substituições, ele mexeu realmente errado nesse jogo ou realmente as peças que ele tem não vai equivaler aí ao time titular que ele propôs e ao jogo que ele colocou hoje o Pepa, ele escalou o Cruzeiro num alguns consideram 4-2-4, outros num 4-2-3-1 e eu acho que ficou mais nesse 4-2-3-1 porque ele teve o Lucas Silva e o Jussa nesses dois volantes essa linha de 3, ele teve o Arthur Gomes jogando mais centralizado eu achei que ele jogaria mais pela ponta, mas foi mais centralizado ele que articulou mais esse meio de campo pela esquerda, o Bruno Rodrigues na direita, o Wesley, no ataque a gente teve ali o Rafael Elias ok? Esse foi o time muita velocidade, muito contra-ataque o Wesley pela direita, inclusive o gol o cara corre 60 metros, dá o passo pro Bruno Rodrigues que dá um tapa só ali pro Rafael Elias fazer o gol do Cruzeiro o Cruzeiro jogando muito bem, com muita velocidade como eu falei com vocês, e muita movimentação e dinâmica porém, ficou faltando naquele primeiro tempo mais participação ofensiva daquela criação da organização do Lucas Silva porque ele tinha que ficar mais pra conter na marcação e aí acabou perdendo aquele Lucas Silva e eu até falei como sugestão falei, cara, acho que seria legal esse segundo tempo, o Pepa preencher mais esse meio de campo ele teria que tirar o Arthur Gomes ou o Bruno Rodrigues porque o Wesley estava pela direita e também a gente tinha o centro-avante não retiraria isso seria um desses dois aí esses dois atacantes pra ele colocar um meio ali pra preencher mais e trazer o Lucas Silva um pouco mais avançado ele faz a mudança só que aí é a mudança que grande parte da torcida acaba criticando que fala que é o ponto crucial do jogo ele tira o Arthur Gomes e não o Bruno Rodrigues muitos consideravam que por mais que o Bruno Rodrigues deu o passe ao gol foi muito inteligente no passe o passe de primeira o Arthur Gomes estava melhor tanto é que o Arthur Gomes sai revoltado, indignado com a substituição ele até abraça o Pepa na saída mas ele sai revoltado parece que ele não queria sair então foi uma decisão do treinador não foi parte de cansaço do atleta a grande questão é ele estava amarelado e o Cruzeiro precisava naquele momento preencher um pouco mais esse meio de campo porque o Corinthians já tinha começado a fazer substituições e querendo ou não foram cinco substituições do Corinthians contra uma só do Cruzeiro naquele momento o Corinthians preencheu mais o meio de campo colocou atletas ali principalmente jogadores de base que fizeram um pouquinho dessa diferença nesse ataque corintiano e aí ele coloca o Felipe Machado no lugar do Arthur Gomes o Felipe Machado ele acaba tendo mais pra frente do que o próprio Lucas Silva ele acaba tendo aqueles três volantes ali no meio de campo com o Jússia ficando continuando mais avançado ali na linha de zaga e ele tem o Lucas Silva e o próprio Felipe Machado nesta construção mas o Felipe Machado acaba até participando mais um pouco ofensivamente ali e isso acaba que perdeu todo o poder de ofensividade do Cruzeiro principalmente nos contra-ataques de velocidade quando acaba entrando o Nicão quando acaba saindo alguns jogadores como o próprio Bruno Rodrigues que é um jogador de velocidade e aí entra Gilberto o Rafael Elias o papagaio ele pediu pra sair ele estava cansado então o Cruzeiro joga com muita intensidade com muita velocidade e com seus melhores jogadores numa parte do jogo e depois ele precisa fazer essas alterações aí o time cai de rendimento cai de qualidade o Nicão mesmo entrando ali sendo um jogador diferente dessa intensidade dessa velocidade que o Cruzeiro estava tendo naquela parte inicial ele acaba dando um passe muito bom para o Robert momentos antes do jogo acabar e momentos antes do gol do Corinthians o Robert teve a chance clara era chutar rasteiro ele estava na cara do gol ele poderia ter feito o gol e ele perdeu o gol e influenciou bastante no resultado o lance do Gilberto no último ataque também é crucial porque ele faltou a malandragem os jogadores antigos até de gerações da época de 2017 e 2018 não vou citar os nomes aqui porque eu não gosto muito de citar o nome deles mas eles tinham essa malandragem muitas vezes a gente via isso no Cruzeiro malandragem no futebol o que é isso? mano, o tempo está acabando tem um telão do Mineirão lá os jogadores informam na beira de campo está acabando é o último lance do jogo vai para frente segura a bola espera o adversário chegar tentar roubar fazer o contato sofre a falta ou tenta disputar com ele ali um pouco mais perto da bandeira de escanteio levava a bola para lá ah Gilberto e aí você ganharia um escanteio um lateral então faltou essa malandragem no Cruzeiro aí até mesmo porque o juiz deu dois minutos a mais de arbitragem que injustificáveis até então eu não consegui encontrar a justificativa desses dois minutos a mais então isso faz com que o Cruzeiro naquele momento acaba tomando um contra-ataque e vem a bola que sai lá do ataque vai para o meio de campo ninguém consegue roubar a bola no meio de campo chega para o lateral na esquerda e o lateral acaba fazendo o cruzamento ali e o jogador faz o gol de cabeça então assim mostrou um Cruzeiro que faltou concentração e a gente mostra que o futebol ele tem que ter concentração em todos os minutos de jogo o Cruzeiro faltou essa concentração essa esperteza essa malandragem no final da partida erro do Gilberto no ataque erro também do Robert ter perdido o gol de outros gols e outras oportunidades que o Cruzeiro também perdeu que a gente teve disso o Pepa e eu deixo para vocês falarem aqui nos comentários se foi justificado essa substituição acredito eu que a única justificativa para ele tirar o Arthur Gomes foi por estar amarelado e pelo Arthur Gomes jogar mais centralizado nesse esquema que ele tinha jogado de 4-2-3-1 o Arthur Gomes sendo centralizado ele altera para um outro jogador que recompõe mais na marcação como não foi no caso do Felipe Machado então alguns justificam essa mudança para que ele recuou o time do Cruzeiro eu não considero um recuo naquele momento eu considero um preenchimento melhor do meio de campo ali porque ele trouxe o Lucas Silva mais para frente para ser esse organizador e onde o Arthur Gomes estava jogando a grande questão é aí ao longo do tempo o Corinthians preencheu melhor esse meio de campo do que o Cruzeiro na mudança e aí ele os jogadores do Cruzeiro já estavam bastante cansados e precisaram sair e aí entra os jogadores que não tem a mesma qualidade não tem o mesmo nível técnico daqueles que iniciaram é assim que eu vejo este infeliz resultado do Cruzeiro e é um péssimo resultado mesmo o Cruzeiro mereceu bastante vencer os números do Cruzeiro foram melhores o Cruzeiro foi um time muito mais agressivo muito mais próximo de fazer mais gols parou por muitas vezes nas mãos do Cássio que é um baita goleiro então eu vejo que o Cruzeiro de novo de novo teve uma produção boa é um time que enfrenta que vai de igual para igual todos os adversários foi assim com o Botafogo foi assim com o Palmeiras mas aí eu falo com vocês não tem resultado e aí só isso time sem resultado irmão não sustenta é preferível você jogar jogar mal e ter o resultado do que você ficar jogando intensidade enfrentando o adversário e aí chegar o resultado perder ou sofrer um empate nos últimos minutos então é isso que eu vi do jogo essa é a minha análise eu queria saber a sua deixa o like no vídeo se inscreva no canal se você não for inscrito e tá lá Cruzeiro então continua na 12ª colocação pode ser ultrapassado pelo Internacional o Corinthians não passa porque acabou empatando com o Cruzeiro mas pode ter adversários aproximando a diferença aí para o Z4 pode diminuir o Cruzeiro então chega a 25 pontos depois de 20 rodadas disputadas valeu um grande abraço até o próximo vídeo aqui no canal Cruzeiro tamo junto Tchau 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 Tchau